Oi gente, pra relaxar aqui o estresse, tá rolando uma roda de samba aqui no balanço geral. Isso, belelele! Daqui a pouco, ó a dança do produtor B, ó. Que lindo, hein? Depois os outros estão falando de você, hein? Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. Segura aí!